e por aí fora. Do momento que nós temos é com a aplicação, a aplicação está aqui instalada, sendo que mesmo assim, relativamente ao consumidor final ou assegurado, há a possibilidade de enviar, o gabinete envia um SMS com um link que lhe permita eu fazer a instalação no momento da aplicação. Sim, mas depois isso é capaz de ser para as 50 pessoas. Não é uma coisa muito simpática. Por isso é que eles, neste momento, já estão a trabalhar dentro da... Sim, já estão. Do web. É sem app. O que é que acontece? Com a app? O storyboard, que era uma vez, começa na perspectiva deles, quando? Portanto, uma participação diz que tu começa numa...